O governo federal avaliou o desempenho de 60 estatais no país. A avaliação foi por meio do indicador de governança IG-SEST. Entre elas está a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que conquistou nível 1 com nota superior a 9 nos quesitos avaliados. O governo federal tem um instrumento de avaliação para suas próprias empresas estatais. A certificação do indicador de governança é divulgada pelo Ministério da Economia, que avaliou 45 estatais e 15 subsidiárias. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica ganharam um grau máximo de avaliação, 10, e atenderam todas as questões obrigatórias. A Caixa nunca teve tanto lucro, nunca emprestou tanto, e tem notas excelentes em todos os órgãos de avaliação. Na classificação feita pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, 22 corporações não entraram em nenhum grau de classificação por terem notas baixas. Outras 11 empresas obtiveram notas entre 9 e 7,7 e ficaram no nível de governança 2. E só as 12 melhores empresas e 4 subsidiárias alcançaram o nível de governança 1, que tem as notas mais altas, incluindo a Empresa Brasil de Comunicação, nota 9,332. Eu vejo isso como um reflexo da contribuição de todos os colaboradores que a gente tem na EBC, que contribuem com o seu trabalho do dia a dia, para mostrar que a gente é uma empresa eficiente e que uma governança no nível 1. A classificação das empresas também busca promover a melhoria da gestão pública. Quando a gente pensa que esse mesmo conjunto de empresas, em 2015, registrou um prejuízo acumulado de mais de 30 bilhões de reais, e só nos nove primeiros meses desse ano, esse mesmo grupo de empresas já contabiliza um lucro de mais de 130 bilhões de reais, isso mostra que estamos no caminho certo, isso mostra que o trabalho deu resultado. Obrigado.